Minha carretinha, agora vai dar pra trabalhar melhor com a E26 Comprei uma carreta capacidade 3 toneladas e meia Então a ideia é usar essa caminhonete aqui, uma Ranger, Linter 3.2 Pra puxar a E26 pros trabalhos Vou mostrar pra você o caminhão que a carreta veio E todo o processo de descarga dela Eu vou usar a reta escavadeira pra descarregar ela do caminhão A maquininha tá aí, agora vamos pegar a estrada Acertar isso aqui antes Cinco litros Aradio E aí E aí Tá então, carretinha descarregada Bora guardar a máquina E vir pro carro pra buscar Tomara que ninguém roube ela Enquanto eu vou buscar o carro E aí Vambora né, agora pegar o carro e lá pegar a carretinha Rapaz Foi até fácil Mas Mas É um desafio, não tem jeito É azar pra ninguém ter roubado a minha carretinha lá agora E aí Carvalho bravo Bora pra cá Tá aí, máquina guardadinha Agora vamos buscar a carreta Chegando aí, vamos parar esse barulheiro Vamos colocar lá Opa Vamos ver agora o engate Nossa senhora Alto pra cacete Será que você vai encaixar? Onde é que eu vou arrumar com isso? Vamos ver o que eu vou arrumar aqui Onde é que eu vou arrumar com isso? Onde é que eu vou arrumar com isso? Tá? Show 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 Não pode já Colocar aqui Essa coisa ficou longa Vou colocar assim Só assim Só assim E E E Só não vem com a porta aqui também Ou seja, ela não vai ter freio Passar isso aí depois Estamos engratados Vamos seguir viagem agora de volta pra casa Vamos seguir viagem agora de volta pra casa Vamos lá Vamos ler Ok Vamos hoch E aí, então é isso, a carretinha já tá guardada e é pra ir 26 ali, acho que vai dar certinho do jeito que eu queria, vai ficar bom, depois eu boto umas borrachas aqui na frente que é pra apoiar a concha, deixa eu ver bola, é isso aí, agora é emplacar ela e começar a trabalhar né, pra apagar. E aí